A fiscalização atendeu uma denúncia do Sindicato da Construção Civil. A falta de equipamentos de segurança nas obras de expansão em vários pontos comerciais foi o principal problema encontrado pelos auditores do Ministério do Trabalho. Ao todo, cinco obras foram embargadas só aqui no centro da cidade. Cerca de 40 operários foram flagrados trabalhando também sem a documentação necessária. Ainda segundo os auditores do Ministério do Trabalho, as irregularidades encontradas aqui comprometem também a segurança de comerciantes e dos romeiros que não param de visitar a cidade. É o caso da ampliação realizada em cima deste café, que vem sendo executada sem telas de proteção. Um tijolo caído em cima do telhado mostra só um detalhe desse risco. Aqui qualquer leigo nota e tem certeza que a coisa é muito arriscada para quem passa, até para os lojistas. Até para os lojistas. Nós temos aqui situações onde os toldos das lojas estão cheios de pedras, cheios de tijolo e um tijolo desse, uma pedra dessa caindo na cabeça de um transeonte, de um turista, com certeza vai causar um dano irreparável. A principal irregularidade foi encontrada neste andame improvisado em cima da calçada para levar materiais de construção até as obras de ampliação de um hotel que fica no alto do morro. Situação que, segundo os comerciantes, já está assim desde o início do ano. É perigoso, né? O romeiro às vezes cai, passou aí, já caiu, caiu esses buracos ali, a gente encramou. Mas não teve jeito, né? Quando estão trabalhando aí, eu faço fora, né? Dá a volta por lá, né? Porque... Mas eu vejo que é perigoso que passa criança, passa tudo, pessoal com criança. O romeiro, principalmente, não nota. Vem naquele grupo de gente e passa, né? As empresas responsáveis pelas obras agora têm o prazo de uma semana para apresentar toda a documentação e prazo indeterminado para se adequar às normas exigidas pelo Ministério do Trabalho. As obras estão sendo embargadas e, a partir do momento que eles façam a adequação de tudo, de acordo com como determina a legislação, aí nós voltamos aqui, fazemos uma nova inspeção e liberamos através de um documento próprio, um termo de liberação da obra. A multa também é um instrumento do auditor para penalizar e coibir esses abusos, essas agressões à legislação e às pessoas, né? Os trabalhadores.